Salve nação cruzeirense, depois de um grande tempo sem jogos, na verdade não foi um grande tempo, mas foi um mês mais ou menos sem partidas, o Cruzeiro encerrou sua participação na Série B e ficou sem ter jogos no período de pré-temporada e nesse sábado o Cruzeiro enfrenta a equipe do Uberlândia já pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Durante esse período de pré-temporada o Cruzeiro realizou um jogo treino com o Bolívar, o jogo ficou em 1x0 para a Raposa e agora a gente vai para o primeiro jogo oficial da temporada e a expectativa é de a gente ter entre 4x5 reforços já na equipe titular. O Cruzeiro vai ter uma equipe bastante modificada em relação àquilo que terminou a temporada de 2020 ainda, apesar de ter terminado neste ano, mas era a temporada de 2020, agora oficialmente indo para a temporada de 2021 e aí a gente já começa tendo alguns probleminhas, mas a gente sabe que esse começo de Campeonato Mineiro vai ser mais para organizar a equipe titular do Cruzeiro e prepará-la para a Série B, que é o grande desafio do Cruzeiro mais uma vez. Problemas que a gente falou, recentemente vocês sabem que o Ramon pegou Covid junto com o goleiro Vinícius, o Vinícius que é o terceiro, quarto goleiro do Cruzeiro nesse momento, e aí o Ramon acabou ficando de fora de, acho que uma semana de atividades e por conta disso existe a expectativa e a possibilidade dele não jogar essa partida contra o Uberlândia, porque participou de poucos treinos, mas aí também tem a chance dele jogar, obviamente, mas a tendência é que ele não jogue. O Paulo, que é o primeiro substituto dele, já que o Eduardo Broc ainda não foi regularizado no BID, o Eduardo Broc foi anunciado na quinta-feira, e aí o Cruzeiro teve até na última sexta, ontem, para regularizar todos os reforços, o Broc não foi regularizado, e aí o Paulo seria a única opção para entrar no lugar do Ramon, só que aí o Paulo sofreu também um probleminha de um incômodo, a gente não sabe exatamente o que foi, o Samuel Venantos trouxe essa informação, e aí ele ficou de fora de algumas atividades também nos últimos dias, e a tendência pode ser que o jovem Everton, na base do Cruzeiro, o zagueiro também, seja o titulado lá do Manuel, né, então aí a gente pode ter uma dupla de zaga, longe de ser aquilo que vai ser a zaga do Cruzeiro para essa temporada de 2021, né. A gente falou aqui de jogadores que estão fora, jogadores que não foram registrados, e a gente vai trazer também a provável escalação do Cruzeiro para essa partida de hoje. Antes, pedi para você acessar aqui o primeiro link na descrição, baixar e instalar o aplicativo do OnFootball, se você não conhece, tem muita informação, assim que o Cruzeiro lançar a reescalação oficial, você já recebe a notificação na tela do seu celular, e você pode acompanhar também o jogo em tempo real. Então agora a gente vai para a escalação do Cruzeiro, né, o Cruzeiro que tem alguns jogadores aí que, obviamente, serão titulares, no caso do Fábio, por exemplo, no gol, vai ser o titular no gol, na lateral direito, Cáceres, continua sendo a nossa única opção, vai ser o titular também, dupla de zaga é aquilo, né, a gente tem o Manuel como titular, o outro ao lado dele tem essa dúvida aí, né, pode ser o Ramon, pode ser o Paulo, pode ser o Everton, mas nesse momento eu acho que fica entre Paulo e o Everton aí, pelo fato do Ramon ter participado de poucas atividades nessa pré-temporada, né. Na lateral esquerda, mudança, né, em relação ao ano passado, o Alan Ruschel deve ser o titular nesse primeiro momento desse início de jogos do Cruzeiro, né, e no dupla de volantes também mudanças, o Matheus Neres deve ser titular ao lado do Matheus Barbosa, só que aí tem outro probleminha, o Matheus Barbosa também sentiu um probleminha nos treinamentos, e aí pode ser que o Jadson ganhe a vaga do Matheus Barbosa. Essa informação também o Samuel Venano se divulgou no seu perfil no Twitter, então a gente deve ter uma dupla de volantes diferente daquela que era da última temporada, que finalizou a temporada que a gente estava tendo ali Adriano e Jadson, né, então vamos ver o que vai acontecer aí. O meio de campo ali para armar essa equipe deve ser o Marcinho, né, o nosso novo reforço aí para essa temporada, então aí os três jogadores de meio de campo ali, são contratações que chegaram nessa temporada para o Cruzeiro e vão ser aí opções para o Filipe Conceição. No ataque a gente tem uma dúvida, né, o Filipe Augusto ou o Ayrton, no jogo treino o Filipe Augusto jogou, mas o Ayrton vinha sendo cotado para ser titular dessa equipe, então eu realmente não sei o que o Filipe Conceição vai arrumar aí, e do outro lado o Potker titular, e lá na frente o Rafael Sobs, que é o nosso novo camisa 10, né, o Cruzeiro divulgou aí a numeração fixa para essa temporada de 2021, e aí o Rafael Sobs ficou encarregado de carregar aí nas costas essa camisa 10 do Cruzeiro, que tem uma história muito bonita, e nos últimos anos foi até um pouco, ficou até de lado, né, por conta do péssimo momento do Cruzeiro, então a gente vai ter aí o Rafael Sobs sendo o nosso camisa 10. Falando da equipe do Berlândia, o equipe do Berlândia tem aí o grande destaque do atacante Reis, né, que marcou em jogo treino, estava sendo o artilheiro da equipe, então pode ser que seja o grande destaque dessa equipe do Berlândia. Tem também ali o sósia do Marinho, né, só que esse, a tendência é que não seja titular diante do Cruzeiro, é um jogador que tem uma semelhança física muito parecida com o Marinho, também joga como atacante, o Marinho que eu estou falando, obviamente o do Santos, que já teve uma passagem pelo Cruzeiro também. O retrospecto desse confronto vai ser o jogo 100 entre Cruzeiro e o Berlândia, né, pela contagem realizada pelo Cruzeiro, e aí o Cruzeiro tem 61 vitórias, 27 empates nessa partida, e 11 vitórias aí da equipe do Berlândia, somando aí esses 99 jogos que já foram realizados até o momento, hoje será o jogo de número 100, e aí a gente espera que o Cruzeiro conquiste, né, a sua primeira vitória nessa temporada, e com uma boa atuação, que é o que a gente espera ver, né. Esse jogo vai ter transmissão somente do Premier, às 16h30, e aí o jogo acontece lá no Parque do Sabiá, esse aqui foi o nosso pré-jogo, eu espero que você tenha gostado, se gostou se inscreva aí, deixa o gostei e comenta o seu palpite, quanto você acha que vai ficar essa partida entre o Berlândia e Cruzeiro, que acontece nesse sábado, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, e até a próxima.